Olá, muito bom dia pra você! Hoje é sexta-feira, são 11 horas e 6 minutos, a partir de agora, como de praxe, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Então, começa mais uma edição do Agora, o programa da comunidade. Você já deve ter visto que vazou uma mãozinha aqui pra esse lado, né? Um braço ali. É pra gente, é gente que tá no estúdio mais caloroso da TV amazonense, meu amigo. E não é só por causa do ar-condicionado que de vez em quando não vence o calor de Manaus, não. É porque a gente sempre tem presença aqui, presenças ilustres no programa da comunidade, que ao longo dessa edição você vai saber quais são. Então, 11 e 7, um alô especial pra você que tá no Careiro da Várzea, você que nos assiste, é claro, em Altazes. Alô, Altazes, aquele abraço especial da equipe do programa da comunidade. Careiro Castanho, Manaquiri, daqui a pouco tem beijo especial pro Manaquiri, viu? Daqui a pouquinho tem beijo especial pro Manaquiri. Você de Manacapuru, Iranduba, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara. Você que nos assiste em Tefé, pelo Canal 28, em Parintins, Canal 22 e em Coari, Canal 25. Obrigado pela audiência de todos os dias. O programa de sexta-feira, você sabe, é sempre muito animado. É sempre um programa diferente. A gente espera a semana inteira pela sexta-feira. É claro que tem sempre umas surpresas bacanas aqui. É ou não é, meu amigo Carlinhos? Vira a câmera pro Carlinhos ali rapidinho, que é pra ele dar aquele alô especial também. Bom dia pra você, seu Carlinhos. Tá tudo certo por aí? Tá tudo certo. 100%? 100%. Eita, beleza. Hoje é o nosso periado, agora é até segunda. Hoje é terça-feira, manda todo mundo resolvado com o periado e o nosso semana. Mas a gente continua trabalhando, a gente vai embora aqui. A festa hoje, a festa começa hoje. Até porque pra gente, né, Carlinhos? Pra gente que faz o que gosta, o trabalho é sempre uma diversão. Não tem dessa, não. Não tem dessa. Por isso que a gente leva pra você aí do outro lado energia positiva da equipe do programa da comunidade, dizendo que o seu dia pode ser muito melhor. Se você acordou hoje meio pra baixo, sabe? Meio capinga da vida, achando que as coisas não estão muito boas nessa sexta-feira. Achando que não vai dar pra comprar aquele tambaqui pra fazer o assado no sábado ou no domingo. Vai dar sim! Vamos ter fé, meu companheiro, que as coisas vão se encaixar pra você. É o desejo de toda a equipe do programa agora, o programa da sua comunidade. Mostra o agora impresso aqui, edição de número 1242. E dois! Alguém tem medo de bruxa aí? Alguém tem medo de bruxa? Alguém se treme quando vê uma bruxa? O Lucas tem medo de bruxa. Mostra o detalhe aqui, Diego. A bruxa para ver se o Lucas corre. Bu! Edição de número 1242 traz pra você, como sempre, o agora impresso. As informações de comunidade, os destaques de polícia, as oportunidades de negócio. Isso é bem legal a gente falar, porque tem muita oportunidade pra você que é leitor e que por acaso tenha comprado aí o seu agora impresso nos terminais de ônibus da capital, no centro da cidade, no mercadinho, padaria, loja de conveniência. Aliás, em qualquer parte da nossa capital, tem sempre um vendedor do agora impresso pra transmitir pra você essas informações em tempo real com muita qualidade. Nessa sexta-feira, o agora impresso, por apenas 50 centavos, traz, além de tudo isso, uma informação importante que é destaque na página 13, que trata da ação para suspender o reajuste da tarifa de energia elétrica aqui no Amazonas, que para nós mortais chega a quase 43%. Já resumindo tudo, e se a gente for contar com outros reajustes este ano, passa dos 60%, não é brincadeira não, é destaque que a gente traz de Economia e Política, página 13 do nosso Agora Impresso. Você que tá ligado com a gente na capital e no interior, obrigado sempre pela audiência, tem notícia, tem informação, tem comunidade na tela do Agora. Uma delas trata da Operação Malhete. Mais de 40 pessoas presas na capital em uma mega operação da Polícia Civil. Olha só como é que ficou o paredão ali da Delegacia Geral na zona centro-oeste de Manaus. É preso se escondendo, se esquivando de qualquer jeito, mas é gente que deve à sociedade. E que deve muito. Suspeito de homicídio, de latrocínio, de roubo, de assalto, muita gente que acabou nas mãos da polícia depois de uma mega operação que envolveu todos os distritos integrados de polícia aqui da capital para cumprir mandados da justiça. Tem preso que nem esse aqui, ó, que faz questão de se mostrar, levanta a cabeça. É o primeiro que eu vejo nessas circunstâncias assim, né? Volta essa imagem, Cristiano Loureiro, que quem tá em casa geralmente fica assim se perguntando por que esse tipo de atitude, né? Quando a câmera vai chegando perto, ele se é orgulhoso, ergue o nariz, olha. Levanta a cabeça, sou eu mesmo, tô aqui, tô orgulhoso, tô feliz da vida. É o único que se orgulha de fazer o mal, de fazer besteira. Só que agora vai ter que cumprir pena pelo crime que cometeu. Além disso, tem as ações policiais que seguem durante todo o feriado. Feriado prolongado que o seu Carlinhos falou, que pra muita gente é de descanso, mas que para o crime é de oportunidade, por isso a polícia está destacando um grande contingente pra atuar nas saídas de Manaus nessa mega operação e principalmente nas áreas comerciais da capital pra evitar roubos, assaltos, enfim, uma ação integrada para garantir mais segurança ao manauense e também a você que mora na região metropolitana e no interior durante este feriado prolongado de finados. Está aí a ação policial da Polícia Militar, também da Polícia Civil, a ação integrada que reúne as forças de segurança, a cúpula da Secretaria de Segurança Pública, todo mundo unido para combater a criminalidade. O Agora também traz destaque de comunidade. Moradores estão reclamando muito das obras que não têm velocidade. Começa, mas não termina. Começa, mas não anda. Parece uma coisa sinistra essa denúncia de moradores que estão cansados de ver a máquina ligar e depois desligar sem fazer muita coisa. A gente explica pra você ao longo desta edição qual é este bairro, qual é esta rua e quem são os moradores que estão reclamando e reclamando muito. Ainda tem a participação, é claro, do nosso repórter comunidade. 11 horas e 13 minutos, vamos falar ao vivo com o repórter Fred Rocha, que traz pra gente informações. Está metido na frente do computador hoje, hein, Fred? Bom dia pra você! Pois é, Mara Augusto, olha, eu não estou em casa. Eu estou aqui na 12ª-feira, a tecnológica da FUCAP, olha só, já estou adiantando o meu texto de hoje, né, que tem matéria pra entregar hoje à tarde, e também escutando um pouquinho de música, olha só. 40 reais. A venda no estúdio é o tabu. Na verdade, agora acabou a música. E também estou aqui, olha, estou me assistindo aqui, olha só, Mara Augusto. Dá uma olhada aqui na TV. Toda essa energia que nós estamos acompanhando aqui, Mara Augusto, é mais um dos projetos inovadores aqui da feira. São 72 projetos. E toda essa energia que a gente acompanhou, que estava funcionando ali, o notebook, a televisão e também o rádio, olha só de onde é que vem, ó. Da água, da chuva ou da água da própria residência, que funciona por meio de um alternador e de um inversor. Precisa só de um impulso elétrico, Mara Augusto. O resto tudo é energia renovável, energia mais barata. E que os alunos do ensino médio aqui da FUCAP é que desenvolveram, porque tem também de cursos técnicos. Mas daqui a pouco nós vamos voltar mais uma vez ao vivo, direto, aqui da FUCAP, pra nós mostrarmos como isso tudo acontece na prática. Os alunos vão explicar pra gente. Olha só, você que está em casa, precisa de uma energia renovável, precisa de algo parecido com isso pra você economizar. Imagina nesse tempo, Mara Augusto, que a energia tem caído bastante, hein? Energia assim não precisa nem ficar ligado nas termoelétricas, hidrelétricas, tanto faz se elas estão funcionando ou não. Com o equipamento desse em casa, vai ser possível ter energia o dia todo mais barata e o melhor, de forma renovável. Daqui a pouco nós voltamos mais uma vez ao vivo, direto da FUCAP, pra nós mostrarmos esse projeto. Volto com você, Mara Augusto. Gostei bastante, Fred Rocha. Daqui a pouco a gente se fala mais uma vez. Fiquei muito curioso pra saber como tudo isso aqui funciona. Você de casa ficou curioso também? Já já o Fred Rocha explica. São 11 horas e 15 minutos, é claro. Nesta edição você confere a atração musical de mais uma edição do Agora é Festa. É na Zona Leste. É no dia 7 de novembro. Solta aí, Cristiano. Mídia, o bom é dividir cada momento. Apresenta. Agora é Festa na Zona Leste. O último do ano. O Agora é Festa vai agitar geral na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Dia 7 de novembro, você não vai ficar parado. Venha fazer a maior festa ao som de forró, sertanejo, pagode e muita diversão. Agora é Festa. O último do ano. 7 de novembro, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora e Programa Agora. Sei não se é o último do ano, viu? Porque do jeito que é sucesso é arriscado ter um ainda antes da virada, viu, diretor Ivan Nascimento? Pode ter certeza disso. Agora é Festa na Zona Leste. Mas me disseram aqui nos bastidores do programa da comunidade que parece que tem uma banda querendo se escalar pra tocar no Agora é Festa. Tem uma banda aí que tá com muita vontade de tentar aí dar uma palhinha para as mais de 50 mil pessoas que sempre participam dessa enorme festa, desse grande evento cultural que mobiliza a Avenida Itaúba, João Paulo, Jorge Teixeira, você que tá no Armando Mendes, vai todo mundo pra lá. Zona Norte, Santa Eteovina, Monte das Oliveiras, Conjunto João Paulo, desde o Lago Azul, pessoal lá da BR174, AM010. Todo mundo se reúne no Agora é Festa, não sei se vai dar pra essa banda não, viu, não sei. 11 e 17, que banda é essa, hein? 11 e 18, que banda é Festa, não sei se vai dar pra você. essas palhaçadas, né? A outra é a gente se assistir. Olha o Ricardinho, como é que... O Ricardinho, né? O Carlinhos tocando bateria parece um louva-a-Deus, uma poemesa, né, Carlinhos? Uma pontinha assim, rapaz. Olha o Lucas ali atrás. Vou nem falar de mim que parece um... Sei lá o quê, pelo amor de Deus. Isso é uma brincadeira rápida que a gente faz aqui pra chamar você pra uma grande festa nesta sexta-feira com a gente. O programa agora começa em ritmo mais do que excelente. São 11 horas e 18 minutos, agora é valendo. A tração do agora é festa na Zona Leste, Nil Moreno e banda pra você. Aproveite aí do outro lado. E aí Música Música Balance no ar, no pê, no cerro, Balance com o bebê, você precisa conhecer Tem meu bel prazer Meu corpo no seu corpo bem colado Muito louco e apaixonado Tão minhas mãos lado a lado Vi-me forte com você Você é minha deusa, minha musa Minha louca inspiração Vem dançar comigo, vem Minha paixão Dance, balance, dance, 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 meu bem, vem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance, 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 meu bem, vem Eu estou com você e não te troco por ninguém Você é minha deusa, minha musa, minha louca inspiração Vem dançar comigo, vem minha paixão Dance, balance, dance, dance, meu bem, vem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance, dance, meu bem, vem Eu estou com você e não te troco por ninguém vídeos��ina Dance, balance, dance, 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 §§ Se inscreva. 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 Se inscreva.